Música Só Dança, empresa oficial do Youth America Grand Prix Brasil Olá amigos da dança, hoje é o dia da gala aqui no City Center Temos uma brasileira, Mayala Magri, vai representar o Brasil na gala O oferecimento Só Dança, a marca do talento brasileiro do IAGP de Nova York Fui Essa aqui é a entrada bailarinada Não é mesmo? Música 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 E a primeira vez na categoria da Júnior H Divisão foi a Hanna Betz. E na Júnior H Divisão, também há uma outra vez para apresentar. É a primeira vez que se apresentou na Júnior H Divisão, na Júnior H Divisão 2011. E a primeira vez que se apresentou na Júnior H Divisão, na Júnior H Divisão. Let's give a warm round of applause to all of our members. Let's give a round of applause.